Olá pessoal, eu sou o professor Jean Luiz de Souza, sou fisioterapeuta, acupunturista e gostaria aqui mais uma vez de chamar a atenção que novamente esses dias tem surgido reportagens pagas, bancadas pelo CFM, pelo Colégio Médico Brasileiro de Apuntura, tentando ludibriar a população e os próprios acupunturistas com relação ao exercício da acupuntura no Brasil. Eu não vou me estender muito porque eu acho que esse assunto já se tornou extenuante. Eu só quero frisar mais uma vez que existem dois projetos regulamentando a acupuntura no Brasil e que a regulamentação da acupuntura depende do Congresso Nacional. A acupuntura é de livre exercício conforme o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. A presidente Dilma vetou a exclusividade do diagnóstico e a exclusividade da acupuntura por médicos no Brasil. Então eu creio que eu quero fazer esse vídeo de forma bem curta porque nada mudou, nada mudará, isso tudo é fake news, nada mudou e somente se definirá a questão da acupuntura no Brasil quando o Congresso Nacional votar os projetos que estão em tramitação, um na Câmara e outro no Senado. Então eu peço que vocês não propaguem essas fake news de CMBA e de CFM. É tudo mentira, é tudo tentativa de escusas com essas falácias e tentativas mentirosas de confundir a população, os acupunturistas. Não acreditem nessas fake news. É um grupo pequeno de mentirosos. Ok? Obrigado.